Olá meus amigos e minhas amigas, um forte abraço. Eu hoje trago um vídeo diferente para vocês. O vídeo hoje é de conscientização. Todos nós sabemos que estamos passando aí por uma turbulência, momentos difíceis, aonde nós temos que ficar em casa para nos proteger, a nós e a nossa família. Quer dizer para vocês que tenham paciência, isso é passageiro. Mas enquanto estamos nessa turbulência, eu peço a vocês que se por acaso for preciso sair de casa, use gente, máscara. Eu aqui, eu tenho aqui umas máscaras que a minha esposa andou fabricando. E aqui gente, eu gostei muito dessa aqui. Essa aqui é feita de TNT, é um tecido legal. Também temos aqui de tecido normal, é também um tecido bom. Muito bom. Aqui temos aqui outro modelo. Legal. Essa aqui gente, a minha esposa fez com elástico que ela tinha aqui em casa. Você pode usar o elástico que você tiver na sua casa aí para poder fazer esse trabalho. No começo você pode até achar um pouco cômodo, mas quando você usar um dia, dois, você vai acabar acostumando. A vantagem que você, o TNT você pode até lavar, Então você vem aqui, encaixou legal, colocou aqui, é muito fácil de usar. Olha só. Então ficou boa, ficou combinando. Então é assim gente, é que nem eu falei, no momento é um pouco incômodo, mas o uso de máscara no momento se faz necessário. Lembrando, evite aglomerações. Eu mesmo outro dia fui na lotérica e fui no banco, cheguei lá, tinha muita gente, eu não entrei. Esperei, vim para casa, fui no outro dia cedinho. Por quê? Temos que nos proteger, porque esse vírus é invisível, é perigoso. Então é assim, se proteja, procure cuidar da sua saúde e de sua família também. Um forte abraço, ficamos por aqui. Fui, tchau, tchau.